Amigos, aqui quem fala é Augusto, gostaria de compartilhar com vocês aí um voozinho de drone meu Phantom 3 Advanced, gostaria de compartilhar com vocês aí neste lugar legal aqui, fazer um voo, ok? Se você quer curtir com a gente aí, não esqueça de se inscrever nesse canal, valeu? Para que eu possa postar outros vídeos e tal, valeu? Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos agora calibrar Ok, finalizado a calibração Ok, vamos voar Take-off Aí, vamos lá agora fazer um voozinho para essa praia Olha o Tauane ali 96% de bateria Vamos voar 8 metros Não Não Bora ver aqui Esses corais Essas pedras Agora será que tem coral aqui? Mata agitado Mata agitado 280 metros 280 metros 300 metros Vamos ver Olha só que linda Vamos descer até Encostar nas pedras aqui Bora ver Olha que linda, eita, quase pega a onda, bora ver se a gente encontrou um passo aqui. A malé está enchendo né, vamos dar um rolê aqui, vamos ver o que está ao nosso redor aqui, 685 metros. Opa, uma andorinha passando ali. Olha, opa, só pedra, se a gente encontra alguma tartaruga por aqui. 908, 1 quilômetro de distância, olha, 1 quilômetro. Vamos dar uma volta aqui, olha as pessoas ali, olha, bora ver aqui o que eles, olha. Olha o pessoal ali, o pai dando banho na filha, olha. Isso, vamos lá, vamos continuar. Praia de Jauá. Praia de Jauá. Praia de Jauá. Escuro. É, pessoal, fica escuro aí um pouco a imagem, mas tá valendo. aqui. Estamos aí 10 metros de altura, retornando. A morla de Jauá. Vitoral norte da Bahia. Eita. Oi. É que a gente encontra alguma coisa por aqui. Bora lá. Opa. Vamos seguir em frente. Olha esses barquinhos aqui. Bora fazer um close aqui nesse barro. Olha. Praia de Jauá, pra quem não conhece, hoje é quarta-feira, tá todo mundo aí descansando. Tiazinho ali olhando pra câmera. Coisa boa, toma banho no mar. Vamos lá. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Coisa boa. A imagem fica meio escura, mas... ele não sabe que estão sendo gravados olha, bora ver, bora ver olhou para trás, não foi sacaninha olha, dá mais uma olhada aí você vai aparecer na Globo aí, bora embora, deixa eles por aí eles vão com a vida feia e olha quem está aqui é, somos nós olha nós aqui olha aí, bora ver isso aqui Se inscreva no canal. 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 E aí galera, foi isso aí, valeu? Um grande abraço. Até o próximo, viu? Não esqueça de se inscrever no canal não, viu? Valeu, um abraço. Tchau.